Pessoal do canal Fondigubana, já demos um banho aqui, a primeira parte do banho, o primeiro shampoo no Zico, aquele aqui, ó, Zicão, aquele cachorrinho filhotinho de 45 dias que a gente mostrou aqui nos nossos primeiros vídeos. Então, ó, passamos já o primeiro shampoo nele para tirar aquela sujeira de cima, né? Temos aquela lavada principal, agora estamos passando na segunda mão para dar aquele cheiro gostoso. E ele gosta do banho, ele é meio agitado, mas ele gosta do banho. Eu vou mostrar, de levar o shampoo, ele já está meio agitado, ó. Mas ele gosta do banho, a água está meio gelada hoje, mas é um banho rápido. Só para vocês verem como é que ele está mesmo, o pessoal fica pedindo para a gente mostrar ele. Então a gente está mostrando ele hoje, estamos dando banho, né, Zico? Vamos lá, ele é grande e forte, se não quiser tomar banho, a gente não consegue dar o banho nele. Mas como todo pitbull é tranquilo e mancinho, a gente consegue driblar ele aí e dar o banho. Só tem um pouquinho de calma, gente. Ele fica mais ruim com a nossa cara, mostrando que ele é mais forte, correndo. Ó, ó, olha o corpão desse bicho, ó. Ó, quer morder minha mão, ó. Vamos jogar água agora, Zico? Vamos lavar aqui embaixo do queixo, aqui, ó. Vamos lavar agora, Zico. Olha só, olha que cachorro bonito, olha. Olha, olha que cachorro bonito, gente. Olha. Isso que eu molho, Rô. Esse hormônio está querendo me ajudar aqui, ó. Mas dá para eu, dá para eu dar o banho dele aqui com a mão, ó. Olha que legal. Olha lá para a câmera lá, Zico, ó. Olha. Olha que bonito, ó. Ei, meu pai. Quase dormindo, tomando banho. Quase dormindo. Está um sol aqui. Meu Deus do céu. Jogou baba na nossa cara, esse porco. Então, galera, está um sol legal aqui, mas a água está um pouco gelada. Por isso que eu estou correndo um pouquinho aqui para ele não passar muito frio. Depois a gente solta ele e ele toma um sol e corre certo. Olha não na pano para secar ele hoje, não, porque deixar ele secar sozinho. Muito bonito, ó. Bicho lindo. Vou lavar um pouquinho de trás. Vou lavar ele também, né? Vou lavar agora essa parte de trás aqui, ó. A parte de trás ele gosta muito que lava, não. Eu estou aqui na cabeça e estou tranquilo. Eu venho para cá, ó. Ó, ele quer fugir. Foi demais. Vai ficar metade limpa e metade sujo. É, metade limpa e metade sujo. Vamos lavar tudo. Vem cá, safado. Vou botar ele aqui, ó. Vou dar um carrancelzinho aqui, ó. Eu não gosto que lava essa parte de trás. Pai, tem que lavar aqui, pai. Vem, mano. Lavar o puluzinho aqui também. Vou lavar aqui essa parte de trás aqui, ó. Olha como é que ele olha, ó. Eu não gosto que lava perto da bunda dele. Né, meu pai? Ó, mas está lavando, ó. Isso. Isso que importa. Está escorregando aqui ainda. Aí parou de escorregar, gente, ó. Parou de escorregar, já pode soltar ele, tá? Mas antes, nós dois aqui vamos pedir para vocês aí que não são inscritos ainda entrar no nosso canal e se inscrever, tá? Para vocês que não é inscrito ainda, entra no canal, se inscreve lá, canal Formiga Urbana. Você já é inscrito, gostou do vídeo? Dá aquele like para a gente aí que é importante para caramba. Você que acompanha o Zico desde pequenininha, acompanha os outros vídeos do nosso canal também. Compartilha com seus amigos aí, beleza? Então, se você... E ativa o sininho de notificação para o YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo. E... Né, Zico? E...